MÚSICA 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 Programa Sem Noção no ar, hoje é quarta-feira e um programa mais que especial, Câmera 2. Hoje eu recebo aqui um dos maiores convidados que ao longo dos 12 anos eu recebi aqui nesse sofá o seu Miguel Schmitz e o neto dele, o seu Dudu News, Dudu Schmitz também, boa noite, Gurizada, né, Gurizada que não para, que o Dudu no computador lá e o seu Miguel Schmitz veio aqui hoje pra falar na 17ª edição do projeto Sexta Natalina, que leva uma ceia de Natal aí pra famílias, crianças carentes que não têm condições sequer de ter algo pra comer nessa noite, que nem a gente tava comentando, né, uma noite mundialmente comemorada. Natalina, solidária. Uma boa noite, é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui participando desse programa e levando à comunidade as informações sobre esse projeto de Cestas Natalinas. Esse projeto, ele nasceu por uma iniciativa de um padre que hoje não se encontra mais em Novo Hamburgo, o padre Júlio, que era pároco da Igreja do Rincão, que esteve lá no Grupo Sinos, falando com o nosso presidente do Grupo, Mário Guzmão, e historiou a ideia dele, o Mário Incontinente me chamou, me expuseram à ideia, aceitamos a proposta, e, incontinente, lembramos de desenvolver essa ação com a participação da Fundação Semear. Imediatamente também chamamos, na mesma ocasião, o nosso saudoso Olívio Jacobos, que então presidia a Fundação Semear. E ali, então, realizamos aquela reunião a três pessoas e decidimos fazer a campanha. No primeiro ano, foi uma beleza, porque não houve, assim, restrição nenhuma. A entidade solicitava e a gente procurava, então, alcançar aquela quantidade de gêneros alimentícios através da Cesta Natalina. No segundo ano, a gente, então, estabeleceu o critério. Qual o critério? As obras sociais assistidas pelas igrejas cristãs e assistidas pela Fundação Semear. Esse é o critério que domina a campanha durante todo esse período, então, de 16 anos, já que o primeiro, né, foi geral. Essa, essa, a gente pode te dizer, senhor Miguel, fui pesquisar que mais de 600 toneladas e mais de 8 mil famílias já foram atendidas por essa ideia de um padre que o grupo, o Sinos, abraçou junto com o senhor encabeçando ali o planejamento de tudo. Podemos dizer que mais de 8 famílias já foram agraciadas com essa bela ação. É, e uma quantidade expressiva de cestas foram nada mais, nada menos do que 33 mil, 553 mil cestas, representando essas 600 toneladas de alimento. Ora, eu hoje não estou mais no grupo Sinos, mas fui ao Mário, que teve iniciativa... Depois de 34 anos, senhor, senhor. Exato. Meu Deus, olha só. Eu fui ao Mário de Goli, Amário, está chegando a hora de desenvolver de novo a campanha de cestas natalinas. E eu gostaria de ver a quem tu destinas a responsabilidade de levar adiante essa proposta. Dizer, ele é estupro de delegação. Foi convocado. Convocado. Então, estou aqui, aceitei a incumbência e levo adiante essa proposta. Para mim, isso é um idealismo, não é? É algo assim que me move de sentimento pela vontade de levar o bem às famílias na noite mais importante do ano, que é a noite de Natal. É a noite que representa a chegada do menino Jesus. e levar a possibilidade dessas famílias terem gêneros alimentícios condizentes para comemorar e poderem alegremente cantar a noite feliz, como todos nós fazemos na noite de Natal. Eu tenho esse sentimento, lembrando que essa quantidade de famílias e de pessoas, de crianças em especial, se sentem alegres e felizes, eu lembro que os nossos contribuintes nessa mesma noite levarão também o seu pensamento. Não é só o gesto da contribuição, mas o gesto do amor, o gesto da bondade, o gesto de ver que eles estão proporcionando que as famílias também estejam alegres naquela noite. Dudu, quantos anos tem? 17, o projeto tem me dado. Exatamente isso que eu ia dizer, como é que tu vê, a gente sabe que hoje tem um guri aí muito conhecido, reconhecido na nossa cidade, até na região, por levar essa informação e estar sempre engajado, desde as tuas lives lá que tu fazia, levando no teu quarto lá, na Rádio ABC, a gente já acompanha há muito tempo, tá no sangue essa coisa de ajudar as pessoas no jornalismo, o voo lá no Grupo Sinos, como é que tu, não só te pedir pra te engajar numa campanha dessas, mas como que tu vê essa ação toda, um cara aí que leva a informação pra uma galera, como é que tu vê esse grande projeto aí? Bom, boa noite, Pablo, boa noite a quem assiste o programa mais sem noção que existe no Brasil, agurizada, me doia, porque 10 da noite do feriado de amanhã que nós estaremos com o programa no ar, é os nossos verdadeiros sem noção, os fãs do sem noção que abrangem esse público tão querido. E agora, nesse momento, com noção. Com noção, muita noção. E agora o Mimi também se torna um sem noção. Sem noção, é isso aí. 88 anos é um guri turbinado, como ele diz, motor de Mustang, sem noção. Deixa eu contar para vocês uma coisa. O Mimi estava falando sobre o projeto Cessas Natalinas e sobre o espírito, porque para a gente entrar numa ação social, a gente tem que ter o espírito dela. A gente tem que entrar com o espírito de fazer, de ajudar, de construir. Então, desde sempre, desde que essa ação foi criada, o Mário Alberto Guzmão, que é presidente do grupo editorial, agora faz parte do conselho, mas na época era presidente do grupo editorial Sinos, o Mário, ele teve a certeira, certeira opção de ter escolhido o Mimi. Porque nos seus 88 anos de vida e 70 anos de trabalho, desde o início, lá em Encantado, como ele disse, com o pai, com o início da vida de trabalho em Novo Hamburgo, depois a atuação profissional que passou de prefeito a diretor de relações com a comunidade do grupo Sinos, terminando a sua vida nesse cargo muito bem de saúde, muito bem de vitalidade, uma pessoa que é conhecida... Disposto, né? Demais, até disposto demais, acho que é uma energia que é impressionante. Ele terminou essa história dentro do grupo Sinos reconhecido pela comunidade por essa construção que ele fez. E não só a construção profissional, mas uma construção de educação, de respeito, diplomacia, de ser um gentleman. Não, mas aqui agora nós vamos falar de César. Ah, tem que alojar, né, Pabllo? Tá claro, eu vou, né, cara? Olha só, mas tu tinha dito, a gente tinha conversado antes e tu tinha falado que eu achei muito bonito. Pabllo, eu quero... É especial, né, Sr. Miguel? Por que o Dudu falou uma coisa que eu achei bonita. É um dia que a gente estava falando antes, né? É um dia que o... Como é que a gente estava falando? O cheiro do dia é diferente. O cheiro é tudo. Tudo. As pessoas estão diferentes naquele dia. Tu não vê uma pessoa brigando naquele dia do Natal, né, cara? Tu vê as pessoas felizes, né, com as suas sacolas de presentes e tudo mais. Tu disse, é uma noite comemorada no mundo todo, né? Exatamente. Bom, então, durante esse projeto que ele conduz há 17 anos, é esse o espírito que me motivou no ano passado e mais fortemente esse ano, sabendo da atuação dele, sabendo da atuação do seu coordenador, é o espírito que move a noite do Natal, né? Esse espírito está presente na vida do meu avô. Há tanto tempo os nossos Natais são assim e talvez quando eu entrei nesse projeto eu entendi porque o Natal lá em casa era tão feliz, a gente estava sempre tão feliz, a gente sempre está com sorriso no rosto. A gente não se importa se vai vir presente, claro, né? Por uma questão de tradição. A confraternização é o mais importante. A confraternização, a união, vinha o Papai Noel, a gente ria. Quando o senhor falou cantar a noite feliz, me lembrei, cara, passava a noite de Natal sempre na casa do meu avô e da minha avó. Minha avó hoje com 98 anos e meu avô falecido já. Que beleza! O meu avô ia buscar, cara, um pinheiro num lugar, aqui no Vambúrio, num lugar, um pinheiro de verdade mesmo, né? Para enfeitar e a minha avó fazia, escrevia à mão para quem não sabia a letra da música A Noite Feliz e dava para cada um e em determinado momento ali, antes das entregas, dos presentes ali e tal, do Papai Noel, a gente cantava A Noite Feliz. E isso a gente estava dizendo antes, né? E nós, na nossa família, costumeiramente, fazemos uma meditação, não é? Alguém é incumbido de preparar, de fazer uma salvação, uma meditação, antes de qualquer festividade... Alguém? Mas, Fábio, eu quero colher esse momento... Fábio, Fábio, eu quero colher esse momento para fazer um convite às entidades sociais participantes do projeto para que compareçam no próximo dia 4, sexta-feira, às 14h30, na sede da ACI Novo Hamburgo, Associação Comercial, que agora está em reformas. Então, o acesso será através da galeria. Chega ali na galeria que a pessoa, o guarda que está ali, encaminha as pessoas à sala de reuniões. Então, sexta-feira, dia 4, às 14h30. É uma reunião importante porque anualmente a gente a realiza é quando se define com as entidades a quantidade de cestas que cada uma delas irá necessitar para a noite de Natal. Então, aguardamos essas entidades nessa data para essa importante definição. Importante isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta nós vamos dar todos os endereços para que a gente possa fazer um chamamento, pedir um voto de confiança por esse projeto para que o povo de Novo Hamburgo ajude, assim como ajudou lá o Lar de São Vicente, ajude nesse grande projeto. A gente vai passar daqui embaixo o Pix, a forma de tu fazer a tua contribuição para esse grande projeto. A gente vai para o intervalo e já volta. falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, dos nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. e aí eu vou... vamos passar agora ali os endereços. O programa se não são no ar, minha mãe sempre liga no intervalo, ela queria saber como é que faz para doar que ela quer doar. Vamos fazer o seguinte, já vamos falar direto, tá? Quem chegou agora, estou com o seu Miguel Schmitz, Dudu Schmitz ou Dudu News, como tu queira chamar o Dudu ali, porque já virou um cara mais famoso de Novo Hamburgo, né? Depois o Vodêle, nosso prefeito aqui de 73 a 77, um grande prefeito, procure aí na história da tua cidade que tu vai saber do que eu estou falando. A gente está falando aqui sobre a 17ª edição do projeto Sexta Natalina, a gente explicou aqui no primeiro bloco que vai levar aí uma noite de Natal bacana, uma ceia de Natal bacana para quem precisa... Às vezes até de fazer um arroz ali ou não tem condições de comprar um ovo. Então, esse projeto vai levar um pouco de dignidade nessa noite, tão importante que é a noite que a gente comemora no mundo inteiro que nem disse o Dudu o nascimento de Jesus. Volta aí, Vitor. Acho que a gente tem um... Olha aí, ó. Cara, dá um pause e anota, tá? É fácil, tem o Banrisul, Banco do Brasil, tá? Eu acho que é mais fácil anotar o Pix ali do Banrisul, ó. 5199-33-22214. Se tu quiser fazer pelo Banrisul ou se tu quiser fazer lá pelo Banco do Brasil na Fundação Semear, tá lá, ó. cestas arroba fundaçãosemear.org.br Aí tu seleciona ali e-mail, né? E no outro seleciona telefone. Cara, qualquer quantia tu vai estar ajudando muito esse grande projeto. E agora o Banrisul entrou na modernidade. Ah, muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu vejo que hoje, né, Dudu, a gente pode bater o recorde nessa edição, bater o recorde de arrecadação porque é mais fácil. Tu tem o Pix, tu tá assistindo esse programa agora, parece que o cara deve estar falando agora do sofá, não consegui anotar o telefone. O Vitor vai botar de novo, quer ver? Cuida aí, bota aí o Vitor. Ele bota de novo, tá ali o cara anota, ó. Pix. E a pessoa faz o depósito numa dessas contas. Ó, importante. Uma vez que ninguém toca em dinheiro. É isso aí. Esse é o princípio maior da campanha. Obrigado, Vitor. E que demonstra a seriedade, por quê? O dinheiro vai depositado diretamente nas contas da Fundação Semear, o que representa, então, a total integridade da campanha, não é? 51-993-32-22-14. Muito fácil, né? É o céu. Você tá assistindo na internet, dá uma pausa ali. Do sexto, exatamente. Tu anota de novo. Eu quero fazer um apelo para os nossos apoiadores aqui da TV. Tem a Forrotec aqui, tem o nosso amigo lá da Tecnolar, Gilberto. Faça a sua doação por esse grande projeto. Do que tem uma empresa aí, tu que tá em casa, sentado no sofá, faz um pix ali. Um abraço pro Gilberto, espero também a participação. Grande Gilberto. E o José Luis Hans também esperamos a participação. Boa, o Gilberto é o vizinho lá da praia, então tá. Tu que tem condições, tu que não tem condições, dá o que tu pode. Se tu não dá, tu não pode dar algum dinheiro nesse momento, compartilha aí esse programa ou troca uma ideia, entra lá, Dudu. Se trocar, deve ter alguma coisa nas tuas redes sociais sobre o projeto, né? Compartilha, porque é um grande projeto que a gente tem que levar à frente, né, seu Miguel? Antes do surgimento, do pix, a pessoa tinha que ir até um estabelecimento bancário para fazer o depósito, né? Agora, com o pix, qualquer pessoa pode depositar, a qualquer hora, né, pode depositar o valor. Para terem uma ideia, o valor de uma cesta natalina esse ano, ainda não é preço final, mas está estimado em R$ 65,50. Então, a pessoa, se puder, deposita o equivalente a esse valor através do pix. Fica fácil, não é? Não podendo depositar o valor de uma cesta, contribua com aquilo que te torna possível. Exatamente. É um gesto de boa vontade e de vontade de participar dessa proposta que leva alegria a essas milhares de pessoas. Lembrando, né, o cara que quiser doar 50 cestas, 100 cestas, será muito bem-vindo a doação, né? Será muito bem-vindo também. Não há limite, claro que não. E é bíblico, né? Quando a gente dá, né? Quando a gente dá, a gente recebe muito mais, né? É alegria. Ah, sim. Isso, com certeza. A gente vai passar uma noite de Natal com uma sensação melhor. Tenho certeza que tu conseguir fazer alguma doação, que seja lá o valor que tu conseguires, tu vai, tenho certeza que o teu Natal vai ser diferente. Fala, Dudu. E o importante é que as pessoas vão fazer uma doação de forma espontânea e na noite de Natal estarão certamente lembrando que estão proporcionando com o seu gesto a alegria de milhares de pessoas e de milhares de crianças da nossa comunidade. Seu Miguel, quero lhe agradecer muito a presença. É um prazer lhe receber, é uma honra receber um cara tão respeitado. Honrado me sinto eu. Um cara tão respeitado que todo mundo gosta demais a gente vê, fala do seu Miguel, ah, seu Miguel é um queridão, gente boa demais e ficou na família aí o sangue, né, e tenho certeza que a campanha agora dos dois anos pra cá ganhou peso literalmente com o Dudu. É verdade. Nas suas redes sociais. Engraçado que eu não precisei nem convidá-lo. Não, né? É verdade. Muito bom, gurizada. Muito obrigado pela presença, tá? Vou fazer uma força agora pra gente divulgar, divulga esse programa, divulga essa campanha. E desde já ficam aqui os nossos votos que todos tenham uma feliz e abençoada noite de Natal. Amém. Amém. É isso aí. O programa Sem Noção fica por aqui. Um grande abraço. Não troque, não mude de canal, continue na nossa programação. Beijo, fui. Tchau, 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 tchau.